O nome da música é Vingadora e é sucesso de Bruno Entende com o maior, com Gustavo Lima Embaixador Bora cantar, bora Com a coa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e tenta voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando seu cabelo Ela se esforça, o corpo gosta, mas o coração acostuma E vai, e vai, e vai chorar Pra ver aquela sua carinha Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Minha mão passeia o corpo dela Vem me tatuar com aquela sua Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Mais uma do Gustavo Lima, embaixador do repertório do gostosinho Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca, paredão Paredão, tampinha, x-game Paredão, treme, terra Bruno Salis O canal oficial do Arrocha Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz eu lembrar De um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor Protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende, não É música nova, gente É Luz Hamilton Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseado em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz eu lembrar De um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor Protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, ligue Ela não atende Só música linda Amarilha Mendonça Top, 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 top Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tô citar dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Paredão CRM Paredão Coelho Filmes Paredão Paraíso das Flores Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tocida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Solidão Pois terminou Traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada Você deixar pra mim Eu faço o jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo Japinha, conde do forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona, vem Senta Já foi tão cansativo Seu dia Que mal tá sobrando tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixar pra mim Eu faço o jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa, cuido eu Me dá um tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor Entenda o que estou Passando Só tô perdindo tempo Não tô recusando O problema Não é você Tenho receio De me envolver Outras pessoas Fizerão meu coração Sofrer Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa quer me untar Sucesso Zé Vaqueiro! Aquele abraço DJ Ives! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me untar Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último amor Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Eu vi no jornal um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal um especialista Eu vi no jornal um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor de Deus Essa tá estourada E a Zé Felipe Estouro Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Escuta seu coração por favor E só tem eu Volta pelo amor de Deus Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Volta pelo amor de Deus Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Não faz nossa cama chorar Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com o maior prazer Unha pintada Obrigado pelo convite Fumô E tudo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério do ministério da sofrência Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu E agora vou fazer pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Eu também Eu também que dói Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto